Preciso dos seus olhos, amigo. Bom dia, Aivor. Lindo, lindo. A natureza é incrível. Tem uma coisa que pode te interessar. Preciso muito disso. Mais nada? Preciso ir andando agora. Tchau. Até a próxima. Petra. Aivor, como você está? Pensei que a gente podia passar um tempo juntos. Eu adoraria. Eu estava prestes a ir treinar um pouco de arco e flecha, se você quiser ver comigo. Seria bom treinar. Eu te acompanho. Lembre-se. Só pode atirar em um alvo uma vez. Certo? Vai. Você viu essa pedra? Nada mal. Você viu essa pedra? Se fosse um cervo, a gente ia lamber os beiços essa noite. E eu acredito que a vitória é minha. Bom jogo. Isso foi divertido. Na próxima, podemos pôr fogo nas flechas. Ou vendar os olhos. Por mim, está bom usar flechas comuns. A chance de desastre é menor. Justo. Estou ansiosa por isso. Vem, Voro. Vem, Voro. Tchau, tchau. Salve, Eivor. Ainda não fomos apresentados. Sou Octavian Claudius Britannicus, colecionador de relíquias romanas. Que baita nome você tem. Se está se perguntando o que tenho a acrescentar ao assentamento, basta olhar para o maior império que o mundo já conheceu. Sim, eu vi as grandiosas ruínas. Sempre impressionantes. Mas você ainda não as viu restauradas à sua antiga glória, e eu posso ajudar. Claro. Precisarei de um lugar para guardar a minha coleção. Vou construir algo para você quando puder. Tenha paciência. O que é que você faz mesmo? Se você encontrar artefatos romanos nessas suas andanças, traga-os para mim. Eu avalio e dou um bom lar a eles. Junto comigo. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Vale. Vale. Tchau. 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 Ah, acho que serve por enquanto, embora não disponha da grandiosidade do Império durante o apogeu. Você não gostou? Não é isso. Só que não é muito romano. Precisa de mais. Mais algumas relíquias, mais esculturas, mais Roma. Se por acaso encontrar algum artefato distintamente romano em suas viagens, traga-os para mim. Podemos tornar este lugar interessante. Ei, vó, você já se apaixonou na vida? Por que pergunta? Me pergunto se você conhece o sentimento de ter o coração arrancado do peito enquanto ele vai atrás de seu objeto ilusivo de desejo. Me pergunto se você já sentiu a agonia amarga de ver a pessoa amada nos braços de outra. Eu já senti essa dor. E o Maximus foi a origem dela. Um dos seus amantes. Céus, não. Não, 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 não. O Maximus é uma cobra sanguessuga. Víbora gosmenta e sanguinária em forma de homem. Ele me roubou, minha amada. Uma estátua perfeitamente conservada de um legionário. É tudo o que desejo nesse mundo. Parece que o Maximus está escondido em London ou nos arredores com a minha amada em cativeiro, tocando-a e olhando-a com lascivia. Se chegar a vê-lo, mande minhas saudações. Quero dizer para cuspir nele e então pegar minha estátua. Aqui está. Mais relíquias para sua coleção. Me mostre o que achou. Maravilha. E tem uma coisinha para você. Eu quero mais desses artefatos. Aqui está. Mais relíquias para sua coleção. Hum. O que você trouxe para mim? Maravilha. E tem uma coisinha para você. Eu gostaria de mais artefatos desse tipo. Estou indo. Se cuida, colega. E é dulce fluimini. Tem algo acontecendo perto da cabana da Valka. Talvez... Tem algo acontecendo perto da cabana da Valka. Talvez seja melhor dar uma olhada. O que é isso? O que é isso? Mal acredito que é você, a pessoa destinada a salvar meu povo. Parece que ela me conhece. Ah, é você! Valka falou que nos encontraríamos, mas mal posso acreditar que Eivor vai salvar a minha ilhazinha de Skye. Quem é você? Sempre se precipitando, Edith. Eivor, Edith é uma velha amiga e vidente. Ela veio me pedir conselhos. O povo dela está ficando louco por conta de pesadelos. Não sabia que tinham colonizado a ilha de Skye. Tem pequenos assentamentos, mas muitos só passam por lá. Um lugar perfeito para sonhos espalharem o caos. Até agora, estive decifrando se as penas que a minha prima come nos sonhos dela significam se seu marido será um fazendeiro ou um padeiro. Não estou entendendo. A Edith precisa da sua ajuda. E o povo dela não é um único afetado. Ando perdendo o sono, já que tenho uma sintonia profunda com o mundo espiritual. Temo que o nosso assentamento seja afetado. Vou investigar. Mas não é como se tivesse experiência em espantar pesadelos. E tem mais. Não vai gostar disso, Eivor. Mas acho que a Handve está envolvida de algum jeito. Talvez até seja a culpada. Eu sei o paradeiro da Handve melhor que muita gente. E ela não... Quero dizer, ela não seria capaz de uma coisa dessas. Desde que os pesadelos começaram, comecei a pedir respostas aos espíritos. E tive uma visão. Estava turva, mas sei o que vi. Você vai encontrar a Handve em um cenário de morte na Ilha de Skye. Vocês irão brigar. E terão que se separar para sempre. Não pode ser verdade. Acredite se quiser. O único jeito de descobrir a verdade e impedir que os pesadelos se espalhem é indo até a Ilha de Skye. Tenho deveres. Mas Edith pode levar você quando estiver pronto. Então, está pronto? Meu povo não pode continuar sem dormir. Vou descobrir o que está afligindo o seu povo. O que ou quem quer que seja. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que você vê, velho amigo? Tchau. 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 Preciso dos seus olhos, amigo. Tchau. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Tchau. 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 TchauZi. Quando um pinto de ir lá... Mas uma águia? Só desgraça, só desgraça. Tudo bem com você? Eu vim... Uma águia, uma águia vai trazer nosso fim. Eu vim num sonho. Ele não vai contar muita coisa. Os pesadelos estão bem ruins aqui. Ele não vai contar muita coisa. É isso aí. Me mostra o que tem adiante. Me mostra o que tem. Tchau, tchau. O que você vê? 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 O que você vê?